E aí E aí Estou aqui com a Eliane Participando aqui na Corpus Academia Nosso treinamento E aí Eliane, tá cansada? Tá perdendo caloria? Muita! Eliane, quantos quilos você tinha? Agora você já está em forma já em vista dos quilos que você tinha antes 78 Hoje você está com quantos? 96 Está conosco aqui na Corpus Academia Tornando firme o nosso treinamento Música 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 Música